Boas a todos, maldinhas! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui pela primeira vez para ver este Derby The Wish, digamos assim. Temos o Estrela da Amadora contra o Estoril e estamos aqui, não estamos sozinhos. Hoje viemos então com o Diaguito. Aí está, Diaguito. O que é que esperas para este jogo? É pá, espero que seja um bom regresso aí do Estrela. Está de regresso aí ao escalão principal do futebol português, o que é topo. O Estrela é um clube histórico e, portanto, espero que seja um espetáculo, acima de tudo, com golos e que o Estrela possa ganhar neste regresso aqui ao José Gomes. É isso, maldinha! Vou-vos mostrar um bocadinho como é que está aqui o ambiente. Vou já comprar aquele casco de colo da prática, vocês já sabem que eu coleciono e vamos arrancar então depois para as bancadas. Falta cerca de 50 minutos para o início do jogo. Estou bastante expectante porque quero ver aqui um Estrela forte. Sei que vai ser um jogo difícil, o Estrela vai meter bastante pressão, obviamente tendo mais experiência nesta primeira liga nos últimos anos. E é isso, vamos arrancar então? Siga! Estrela, 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 é o maior do mundo! Estrela, Estrela! Estrela, Estrela, Estrela! Estrela, Estrela! e o estádio vai começar a encher, muita gente lá fora, como vocês puderam ver nos B-Rolls e aqui estamos então, esta é então a parte aqui mais seletiva e temos as outras bancadas do outro lado, à esquerda parece então que não vai ser utilizado e à direita também as bancadas não são assim muito, mas aí está, façam magia, tricolor e Egito, o que é que estás a achar? Top mano, é bom regressar, este estádio tem alma, isso é importante para o futebol, sem dúvida, está top mesmo, e é isso, aí está um adepto bem, com um grande sombrero, quanto é que vai ficar o jogo? 2-0, bora, bora, siga-te! Ora e já temos a equipa do Estrela a entrar em campo para o aquecimento, o público aplaude, muita gente lá fora ainda e ainda faltam 30 minutos, 25 minutos para o início do jogo, é isso, começa o aquecimento e é isso, eu não conheço muito os jogadores do Estrela, mas sei que há um Ronaldo, há um Ronaldo e há outro também que eu não me estou a lembrar do nome, mas também é um bom atacante, mas vamos ver, vamos lá, siga-siga! Adoras colecionáveis de futebol? A Splint tem a MyJersey, uma camisola do teu clube, seleção ou jogador favorito, um produto oficial e licenciado. Nesta caixa de acrílico tens a camisola e a assinatura do jogador, os detalhes são incríveis e a MyJersey é imprescindível em qualquer coleção de futebol. Também podes usar o QR Code na caixa para visitares um estádio ou teres o teu jogador favorito ao teu lado com a tecnologia de realidade aumentada. A Splint tem MyJerseys do Benfica, Sporting, Porto, seleção portuguesa, seleção brasileira e muito mais. Não fiques de fora e acessa já o link na descrição ou comentário fixado. Não. 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 E aí temos as equipas a entrar, Estrela e Estrela. E aí temos a equipa para a foto. Ah, siga, siga. Vamos com tudo, Estrela. Por agora, está prestes a começar aqui o kick-off. Por agora. Temos ali a claque do Estoril e os apoiantes do Estoril, os adeptos. E aqui vai começar então. O Estrela está do lado direito, o Estoril do esquerdo. Vai ser então agora aqui o kick-off. Temos também ali os ultras do Estrela. A magia tricolor. A magia tricolor, isso mesmo. Bora, bora, kick-off aqui na roleira. Então, Estrela já estava a adiantar ali antes do kick-off. Olha, o que é isto, kick-off do Lich. É o novo do UFC 24, só pode. Pronto, bola já segue a tampa ponta, pé de baliza. Aqui, perigoso. O passe, teve uma entrada, mas o passe-retura saiu um pouco mais à frente. Vamos ver aqui. Vai ser então aqui o Estrela a conseguir aliviar. Estrela, tem Estrela. Estrela, tem Estrela. Ai, está ao lado, meu. Bora, os adeptos aplaudem. Bora, Estrela. Está muito perto aqui, já com duas oportunidades aqui um pouco perigosas. Este primeiro remate, assim, que não foi enquadrado, mas foi bem perigoso, é o primeiro canto para o Estrela. Bora, bora. Mal temos ali a claque do Estoril. Não sei se dá para ouvir aqui. Devem estar ali uns 80-100 no máximo. E é isto, 0-0 ainda. Vamos lá, estamos com 8 minutos aqui no relógio. Diria que o Estrela está claramente por cima neste momento. É, acho que o Estrela está por cima. Pode ser que chegue primeiro ao gol. Vamos ver. Temos aqui o primeiro alivio para o Estoril. Ali quase na marca de canto. Bola ali para o meio. Cabeciou, mas vai para fora. Ainda bem, hein? Bora, bora. Siga. Canto batido curto aqui. Bola para o Estoril. E vai ser canto novamente. Bem, mais um canto então aqui para o Estoril. Vamos lá ver se não representa perigo. E a bola vai para fora. Bora, bora. Siga. Bora, Estrela. Acredito. Bora, bora. Os adeptos aqui puxam pela equipa. Estrela. Bora, Estrela. Acredito. Bora, Tricolor. Estrela. Estrela. Bora, pressão alta. Pressão alta. Invisível o erro. Bora, bora. Aí é bem, muito perigo aqui na parte do Estoril. Mas o lance anterior parecia estar em fora de jogo. Ainda vai aqui de cabeça para o guarda-redes. Coisa linda. Siga, siga. Ui, estava aqui perigoso o ataque aqui do Estoril. Ainda tem bola ali. Não sei se vai haver falta ou não. Ok, cruzamente. E é do guarda-redes. Bora, bora. Para a frente. Bora. Anda. Olha o salto. Já esticou. Bora, bora. Bora lá, pá. Ui, bom remato, mas é bloqueado. Pode ser aqui o passe. Estrela está perto. Vai, ai, ai. O passo está a falhar. O último terço ali a decisão não está perfeita. Pode ser que o Estrela ainda consiga a sair por cima nos minutos restantes. Vamos ver. É aqui ainda a bola para o Estrela. A bola, cruzamente, vai sair para a Canto. Bora, bora. Está muito equilibrado aqui. O jogo está bastante pautado. Mas no último terço as decisões não têm sido as melhores de ambas as partes. Vamos lá ver se este Canto vai oferir algum perigo aqui à baliza do Estoril. Bora. Apoio aqui para o Canto. Estamos com 24 minutos no relógio. Bola para o meio. E ai, é cortado ali pelo jogador do Estoril. Estrela. Estrela. Não está, não está, não está. Estrela. Pressiona, caralho. Temos aqui um ataque e bom corte aqui da parte do Estrela. Mas bastante perigoso aqui este ataque do Estoril. Bora, bora. Perigoso aqui o Estoril na entrada da área. Mas muito bem aqui a defender. Vai sair um canto aqui para o Estrela. Bola lá para o meio. Ai, ai, não se deu para ninguém. Bora lá. Ainda tem bola. Boa. Ainda pode dar. Matou no peito, mas não conseguiu dominar. Pode ser o contra aqui do Estoril. É dois para cima. Muito bem. Muito bem. Bora, bora, bora. Este gajo é craque. Muito, muito bom aqui a transição. Bora, apassiona, caralho. Vamos lá ver aqui o Estrela agora aqui a chegar mais perto da área. Vai. Muito bem. Canto batido aqui da parte do Estrela. Não consegue conectar ali. Vamos lá ver se vai conseguir reciclar aqui esta posse de bola. Vai ter que voltar atrás aqui então. Dois minutos. Temos dois minutos de compensação aqui para esta primeira parte na Reboleira nos estádios de José Gomes. Bora lá. Estrela carrega. Bem, maltinha, final da primeira parte. 0-0 aqui nos estádios de José Gomes. Vamos ver aqui então o que é que o Diguito achou desta primeira parte. É assim, eu acho que falta um bocadinho mais de agressividade no último momento. Mais assertividade. Tem as duas equipas. Acho que o Estrela está ligeiramente por cima à nível da posse, mas falta realmente ser um bocado mais assertivo para finalizar e matar as jogadas. Vamos ver agora na segunda parte. Espero que haja um golo, pelo menos. É aquilo que eu quero. Vai, maltinha, é isso. Ouvimos aqui as palavras do Diguito. Eu partilho da mesma opinião. Acho que no último terça ambas as equipas estão a pecar bastante. Porém, tem sido um jogo com mais ataques da parte do Estrela e bastante mais perigo da parte do Estrela. Vamos agora então aqui para o intervalo, descansar-vos a ver com a quesita e vamos então voltar para a segunda parte logo assim para mais de 45 minutos, logo garantidos. E vamos ver se o Estrela chega ao gol. Acredita a Estrela? Siga, siga. Bem, maltinha, vai recomeçar aqui a segunda parte. Bora lá. Vamos ver então aqui como é que vai ser esta segunda parte. Vamos ter o Estrela a atacar aqui para a direita, bem à nossa frente. E bora, bora. Siga lá. Vença por nós, Estrela. Temos o kick-off. Bora, bora. Queremos golos. Muitos. E é isso, maltinha. Temos então o primeiro gol do Estrela. 1-0. Gol do Ronaldo. E agora queremos mais e mais e mais. Vamos lá ver se não. Um bom corte aqui para não sofrer. Um ambiente muito bom. Agora bem, vamos ter aqui livre direto para o Estrela. Vamos lá ver. E a bola sai muito por cima. Bora, bora. Olha ali, era perigoso. Há uma queda na área, não vi bem. Não sei se vai haver aqui alguma análise do lance ou não. Não me parece. Vamos ter aqui então livre para o Estrela. A bola vai lá para o meio. Ai, ele cabeceia, não consegue. Poderá com a baliza. Ou ainda recupera. Remate. Viu ao lado, meu. Graças para a polícia. Era o 2-0. Siga. Um público aplauso. O ambiente está fixa aqui. Apesar do estado estar, eu diria, quase meia capacidade. Vamos lá ver como é que é aqui o desfecho então do final de jogo. E está feito o gol do Estrela. Está feito o gol do Estrela. Não tinha ninguém atrás. Os adeptos fazem a festa. É o empate 1-1. O gol à partida está validado. É assim, foi um contra-ataque, uma saída de bola da parte do Estrela. Não havia muito apoio da defesa do Estrela. E então foi isto que levou ao empate. 1-1 aqui no estádio José Gomes. E é isto, malta. 1-1. Vamos lá ver se o Estrela conseguiu dar a volta. Era bom carimbar aqui nos 3 pontos. Siga-se, mano. Passou. E matou. Vai para fora, meu. A sério. Sim, Júlio. Que oportunidade incrível aqui do Estrela. Acho que teria um bocadinho de espaço para dominar. Se calhar tentar rematar melhor, mais enquadrado. Mas é isto. O Estrela ainda vai ganhar, mano. Vai fazer agora um pressing final. Ainda vai ganhar, mano. Vamos lá ver. Confusão instalada aqui num lance em que a bola sai para fora. Não sei se alguém se mandou para cima de alguém no banho. Ou se foi uma bola que foi estrada. Mas alguns distúrbios aqui. Está tudo controlado. Ainda assim o árbitro está a tentar manter a ordem aqui. Não sei se vai sair aqui algum cartão ou não. Ah, vai sair cartão amarelo então aqui. E é isto. Foi um jogo até limpo em termos de cartões, mas houve faltas que seriam para cartão à partida. E sai então um cartão amarelo mostrado ao jogador do Estoril. E bora, vamos lá para os últimos minutos. Malta, temos então aqui um ataque agora do Estoril. Dez minutos de compensação devido a uma paragem, ou duas longas, devido a problemas físicos e entradas mais duras. Temos então agora ainda cerca de oito minutos para serem jogados aqui. Vamos lá ver aqui se o Estrela consegue chegar ao gol nos últimos minutos. Bora, bora. Bora lá, bora lá, meu Assinão. Assim não, bora, remover, assim, vai atrás do prejuízo. Salto não é fortuito, bora. E agora é o Estoril. Aí é bem, está a levar a bola, está a carregar o central de costas, que é isto, meu. Bem. Ai, 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 a mandar-se ao chão, malandro. Bora, Estrela, acredita. Bora para a frente, pá. Oh, meu Deus, pô. Ia dar bom ainda, sobra um bocadinho. Oh, mano, isto é muita pressão agora. É muita pressão. Bora. A mandar correr. Ai, pá. A bola vai dar canto. Se a bola, malta, sexta bola passa. O Estrela ia buscar, meu. Bora lá. Bora nos minutos finais, sim. Bora. Vai-se ter então aqui cobrado o canto para o Estrela. Anda, meu. Anda. Está lá dentro da área, meu. Oh, pá. Espratante, pá. Boa. Corrou a finta. Remarque. Olha para esta loucura. Olha a loucura. É a loucura aqui da boleira. 7 segundos ao longo. Olha para isto. Olha para isto. Olha para esta loucura. É o gol do Estrela no final. Que loucura. Loucura, é o gol do Estrela dentro, pá. Está lá dentro, pá. Bora, meu. Coisa linda. Bora, Estrela acredita. Estrela. 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 Está incrível aqui depois deste gol. Que dá então 2 a 1 ao Estrela. E estamos mesmo no último minuto. Siga a segunda. Está brutal. Estrela. 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 Final de jogo. Coisa linda. Vamos. Olha para isto. Maldinha. Final de jogo aqui. Maldinha. Coisa linda. O que jogasse foi este. O Estrela sempre por cima da minha opinião. Nasce ali com um erro. Depois de um contra-ataque só fica um gol. E é isto. Vamos já passar aqui também para o Dignita. Show do jogo e da experiência. Já não vim aqui à Rebeleira também há algum tempo ver. O Estrela obviamente devido a não estar na 1ª Divisão também. E agora como é que foi? Olha eu quero começar por agradecer o convite. Muito obrigado mesmo de coração. E quero pedir à malta lá em casa que fortaleça este tipo de conteúdo. Porque acho que é um conteúdo que realmente acaba por ser muito bom. Transmitindo realmente esta vibração daquilo que é o futebol. Daquilo que são estes estádios também um bocadinho menores. Mas que num todo acabam por trazer esta tal mística daquilo que é o futebol raiz. Portanto, continua com este conteúdo. Para mim é sempre um gosto estar presente e contribuir. Pá, em relação ao jogo. Acho que é um jogo dominado por a equipa do Estrela. Faltou assertividade no último momento. A nível de posse foi sempre controlado mais o jogo. O Estoril houve ali um momento principalmente na 2ª parte. Também vai para cima. É um jogo bem disputado nesse sentido. Mas acho que esta vitória se ajusta. Porque o Estrela num todo, na minha opinião, foi a melhor equipa. Ok? Diogo, continua amanhã. É isso. Esta é a opinião do Diaguito. Bem, maletinho. Estas foram as palavras do Diaguito. E então eu partilho bastante a mesma opinião. Foi o que vos fui dizendo ao longo do jogo. O Estrela bastante por cima. Com muitos mais ataques. Oferi sempre muito mais perigo. O Estoril não esteve mal. Mas, obviamente, aqui no final do jogo. Também o Estrela quis mais. E foi assim que conseguiu chegar então ao golo. Que deu a vitória. 2-1 foi o marcador então aqui no tempo final. No estado do José Gomes. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Mais uma vez quero agradecer à Splink pelo convite. Vou deixar aí um b-rollzinho também dos produtos que eles têm. Dêem uma olhadinha. E usem o código de esteves para 15% de desconto. É isso, maldinha. Até o próximo vlog. Vai ser o Sporting Famalicão já no domingo. Um grande abraço a todos. Tchau.